No próximo domingo será realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. Quem for participar da prova deve comparecer ao local definido pelo Inep ao meio-dia e 15, horário de Brasília, levando um documento oficial de identificação que contém a foto. A prova tem início a uma da tarde e não será permitida a entrada no local da prova após este horário. O Enad tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos curriculares dos cursos de graduação. A prova traz perguntas sobre habilidades e competências necessárias ao exercício profissional, além de questões atuais sobre a realidade brasileira e mundial. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto